Olá, pessoal! Olha eu aqui de novo com vocês. Eu sou a professora Taera Santos de Ciências e agora a gente vai começar a nossa aula 6 do sexto ano. Vamos lá! Vou colocar aqui minha apresentação para vocês. Então, como eu já falei, eu sou a professora Taera Santos. Vamos começar a aula 6 do sexto ano e vamos continuar no mesmo tema da aula anterior, que era a aula 5, que é a estrutura e a forma da Terra. Então, antes de eu começar, de continuar, na verdade, os nossos estudos, vamos relembrar o que a gente viu na aula anterior. A gente viu que a Terra tem essa forma geóide. A gente viu o vídeo da professora Suzana, da escola Faustin Dias. A gente fez esse joguinho aqui que eu preparei para vocês, que o link está na descrição do vídeo anterior. Agora, a gente vai continuar os nossos estudos. Então, como a próxima Suzana já adiantou, a Terra é composta por algumas camadas. E nós iremos estudar essas camadas agora. Já prepara o caderno e o lápis para vocês fazerem as anotações, que vão ser muito faltantes. Então, aqui a gente está representando o todo da Terra. A imagem ficou um pouquinho desfotada aí, mas eu vou explicar para vocês direito. Então, como é essa Terra, esse planeta Terra como um todo? Vamos lá entender. Eu tirei essa foto aqui desse site, que é o Brian. Aqui a gente está vendo a atmosfera. O que é essa atmosfera? É essa camada de ar que envolve a Terra. Porque a gente está aqui em cima, a gente está agora na atmosfera. E a hidrosfera o que é? A hidrosfera é o conjunto de todos os ambientes onde a gente tem água no nosso planeta. Então, os rios, os voados, os mares, os lençóis freáticos, tudo isso compõe a hidrosfera. E essa outra camada que está aqui, a litosfera? A litosfera é a camada rochosa da Terra. Mas não é a Terra ou o núcleo, não. É só essa parte superficial. E quando a gente tem a união de todos os ambientes onde a gente encontra seres vivos, seja na atmosfera, na hidrosfera ou na litosfera, a gente tem o que a gente chama de biosfera. Vamos lá entender direitinho. Átimo, esse prefixozinho átimo vem de ar. Então, a gente já sabe que é a camada de ar. Hidro vem de água. A gente já sabe que a hidrosfera é a camada de ar. Lito vem de rocha. Então, a gente já sabe que a litosfera é a camada rochosa. E o bio de biosfera? Bio, na verdade, significa vida. Então, quando a gente junta todos os ambientes onde a gente tem seres vivos, a gente tem seres vivos vivendo no ar, os pássaros, por exemplo, como estão representados aqui na imagem, a gente tem seres vivos vivendo na água, os peixes, os crustáceos, as algas, e a gente tem seres vivos vivendo aqui na Terra, nessa camada rochosa, nas minhotas, em antatu. Então, tem vários organismos vivendo aqui nessa camada rochosa. Quando a gente junta esses três ambientes, essas três camadas, a gente tem a biosfera. E o que é essa biosfera? Na verdade, a biosfera é o planeta Terra como um todo. Mas daqui a pouco a gente vai falar mais sobre isso. Antes, vocês já podem preparar aí a pipoca de vocês, que vai vir um videozinho explicando essas camadas da Terra de uma forma bem didática, tá? Vamos lá. Hoje aprenderemos as camadas da Terra. A Terra é formada por quatro camadas diferentes. Estas camadas são a atmosfera, a biosfera, a hidrosfera e a geosfera. A atmosfera é a camada externa que fica ao redor da Terra. É formada por gases que protegem o planeta do espaço exterior, como, por exemplo, da radiação do Sol e de pequenos objetos que voam pelo espaço. Além disso, é nessa camada que encontramos o oxigênio, um elemento fundamental para a vida na Terra. A atmosfera, por sua vez, está dividida em cinco camadas diferentes. A troposfera, a estratosfera, a mesosfera, a termosfera e a exosfera. Um pouco mais para baixo, na superfície da Terra, existem duas camadas diferentes, a biosfera e a hidrosfera. A biosfera é a camada onde se encontram os seres vivos. Vai do fundo dos oceanos até 10 quilômetros acima do nível do mar. Nesta camada vivem os humanos, junto com o resto de organismos vivos, como as plantas, os animais, os fungos e as bactérias. Dentro da biosfera, encontramos diferentes ecossistemas, como os bosques, as florestas, a savana, o deserto e a tundra. A hidrosfera é composta pelo conjunto de água que existe na Terra, o que inclui a água da superfície, a água subterrânea e a água que tem no ar. E podemos encontrá-la nos três estados, líquido, sólido e gasoso. A hidrosfera cobre 3 quartos do planeta Terra. Apesar da grande quantidade de água, somente 6% é água doce e apta para o consumo. Por isso, é importante aproveitar e realizar um consumo responsável de água. A camada interna da Terra é a geosfera. Ela vai da superfície até o centro do planeta. Esta camada nos proporciona um terreno sólido no qual podemos viver, já que é formada por rochas, minerais, areia e outros materiais. A geosfera é dividida em três camadas diferentes. A crosta, o manto e o núcleo. Quanto mais profundidade, maior a temperatura. Você quer saber mais sobre elas? Não perca o próximo vídeo! Então, pessoal, vocês viram aí no vídeo as camadas que compõem a Terra. Uma coisa antes da gente continuar. Se vocês prestarem atenção no que eu falei antes e no que foi colocado aqui no vídeo, vocês vão ver o seguinte. Falei para vocês aqui nessa imagem que existe a atmosfera, a hidrosfera e a litosfera. E eu falei para vocês que a litosfera é essa camada rochosa da Terra. Mas não é a camada rochosa até o núcleo lá embaixo. É só essa parte superficial. No vídeo, ele chama de geosfera. Por quê? Na verdade, a geosfera é tudo isso aqui. É a camada superficial, que é o que a gente chama de crosta terrestre, que é essa que a gente pisa. Até o núcleo que está lá, bem profundo. Então, juntando crosta terrestre, manto e núcleo, a gente tem a geosfera. E a litosfera está onde? É só essa partezinha que é onde está a crosta terrestre. Tá bom? Vamos lá continuar, então. Então, em resumo, as camadas externas da Terra são a hidrosfera e a atmosfera, ou seja, a camada de ar e de água. E as camadas internas da Terra formam a geosfera, que é formada pela crosta terrestre, o manto e o núcleo. E o conjunto de todos os ambientes onde a gente encontra seres vivos, que estão na água, no ar e no solo, é o que a gente chama de biosfera, que é o próprio planeta. Então, o planeta Terra como um todo é essa biosfera. Agora eu vou para um momento de dica da Pro. O que é isso? Então, se vocês puderem baixar um aplicativo no celular, para visualizar as tomadas da Terra com mais clareza, brincar um pouquinho com realidade virtual, tem esse aplicativo aqui, que é o Google Expeditions. Não sei se fala desse jeito, professores de inglês, me desculpem, mas esse aplicativo é muito legal. Você baixa ele no celular, você aponta a câmera para alguma superfície e ele vai aparecer ali o que você quer, o que você escolheu antes. No caso, você pode escolher para ver as camadas da Terra e você vai conseguir ver o núcleo, o manto, a trocha terrestre, a atmosfera. Então, a gente consegue ver todas essas camadas nesse aplicativo. Existem vários outros, mas esse daí é um dos mais legais. Então, quem puder, baixe e se divirta um pouquinho com esse conteúdo. E aí, pessoal, vocês gostaram do que a gente aprendeu hoje nessas duas aulas? Por hoje é só. Agora vocês vão ficar com a atividade de casa, que vai ser passada pelos professores de vocês. Tirem as dúvidas com eles, façam a correção. E eu vou morrer de saudade de vocês, mas semana que vem a gente está junto aqui nas aulas de tempo de novo. E até a próxima aula, pessoal. Tchau, tchau! Tchau, tchau!